Chiro de café coado Manhã de sol de setembro Meu canto, meu chão É aqui que eu me entendo Cheiro que me traz de volta Pras brincadeiras de criança Pão de queijo pra acompanhar Igual ela no meu olhar Café coado Daquele passado no pano Café coado No copo americano Café coado Daquele passado no pano Café coado No copo americano Café servido no bule Com leite pra misturar De tarde ou de manhã cedo Prosa com bolo de fubá Traz no gosto do seu amargo Mistura de alma em chão Amizade Amizades são sempre feitas Um brinde de coração Um brinde de coração Daquele passado no pano Café coado No copo americano 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 Ok Daquele passado no pano Vai voar Um brinde de coração